Você não sente nada quem vai sentir o ouvido dele depois que eu despejar tudo o que eu vim falar. O doutor Flamel não vai receber ninguém hoje. A mim ele vai. E se você não for chamar, eu encontro. Escuta aqui, mocinha. Você não pode fazer uma coisa dessas. O seu Flamel! Vem aqui, chame-se! O seu Flamel! Vem cá! Vem cá, mocinha! Não adianta se esconder de mim, cara. Olha, não vou pedir... Se atirar as mãos de ninguém... O seu Flamel! Piedade! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Mas é você? Eu vim aqui dizer que você é um canalha. E agora eu tô vendo que é um canalha que pela segunda vez atravessa o meu caminho. E sempre pra me prejudicar. Eu acho que você pelo menos poderia me dar o direito de me vestir. Pra eu poder me defender, eu estou em desvantagem. Porque eu estou constrangido. Aliás, você também deveria estar constrangida. Afinal... Eu não vejo muita diferença dos meus reprodutores. Mas é melhor você se vestir e me dar atenção. Eu não pude impedir, viu? Ela entrou como um furacão. Mas, Guzmão, ela é a quinta essência de um furacão? E se você quer saber, eu gosto disso. Você não passa de um exibicionista. Bom, mas eu não te convidei pra entrar no meu banheiro. Foi você que invadiu. Eu não tô falando disso. Eu tô falando da sua chegada naquele maldito helicóptero. O que que você pretendia, hein? Criar fama de excêntrico? O que que você ganhou com isso? Pois eu vou te dizer o que eu perdi. Eu vou te dizer o que seu show de exibicionismo me causou. Você assustou o meu rebanho. Várias ovelhas tiveram parto prematuro por sua causa. E uma das minhas melhores matrizes fraturou a coluna. Eu sei o que eu... Eu não tive a intenção. Olha, eu realmente vi as ovelhas do helicóptero tão bonitas. Eu pedi pro piloto... Foi grave o acidente? Eu tive que mandar sacrificar a minha ovelha. Ela tinha acabado de parir um cordeirinho. Você vai me pagar por isso. Ei, espera. 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 Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É claro que eu vou pagar. Qual foi o seu prejuízo? Material ou emocional? Você pensa que o seu dinheiro paga tudo, compra tudo, conserta tudo? Não. Eu sei que não. Mas pelo menos os danos materiais eu posso pagar. Eu não sou um homem de fugir das minhas responsabilidades. Em que tipo de homem você é? Pelo que eu tô vendo, não é nem doente, nem leproso, como andam falando por aí. Mas se esconder o rosto quando chegou, eu posso imaginar a alma que ainda esconde. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não preciso. Os meus prejuízos eu mesma vou arcar com eles. Não é a primeira vez que eu faço isso. E também não é uma ovelha morta que vai destruir os meus sonhos. O que eu falei sobre você me pagar, eu vou repetir agora. Não me interessa de onde você veio, nem o que você é. O seu poder não me assuste, muito menos o seu dinheiro. A próxima vez que você atravessar o meu caminho, eu vou te... Eu vou acabar com você. Com as minhas próprias mãos. Parece que essa vai te dar trabalho, hein? Você não imagina como isso me deixa feliz.